A Metal Mecânica hoje produz toda a linha de aço voltada para o corte e vinco voltativo. A parte de corte que são as lâminas serrilhadas, os vincos e os picotes. Nas alturas padrões e também por alturas padrões exigidas pelos nossos clientes. Porque as nossas alturas de papelão ondulado hoje do mercado nacional, ela tem uma série de variações. Então nós fazemos produtos também conforme o cliente. Só para ter uma ideia, hoje nossos picotes giram em torno de 3 mil tipos diferentes. Vinco nós temos aí uns 30, 40 tipos diferentes. E as lâminas serrilhadas, 8, 10, 12, 16 polegadas por dente. E também fazemos o Eurocute e o Ultra. As principais novidades que a MMI traz nesta feira são principalmente desenvolvimento desse corte com o perfil Ultra. Que é utilizado nos Estados Unidos. E também do Eurocute que é usado mais na parte da Europa. Facilitando assim acabamento, penetração nas mantas. Facilitando a produção e qualidade do produto acabado. E também uma outra novidade que estamos lançando nesse mercado é a CN Brasil. Que é um braço da Metal Mecânica que disponibiliza treinamento. Para que o nosso conceito hoje é melhorar produtividade. E melhorar a qualidade das indústrias de papelão ondulado no Brasil. E melhorar a qualidade das indústrias de papelão onde você está nesse mercado. E melhorar a qualidade das indústrias.